Operação! Come on! Imagine um site que rapidinho troca Bitcoin pra sacar dinheiro na lotérica ou na conta bancária além de pagar boletos e economizar muito é come on, tá aqui embaixo Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e se você usar o meu link pra se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade então você quer operar, usa grupos de sinais, robôs de operações ainda não tem conta lá, meu amigo? aproveita aí e usa o meu link e se cadastra vamos lá pro vídeo Me diz uma coisa, e aí? Bitcoin caindo, corrigindo, é uma coisa que te assusta? Pois bem, a empresa de software do empresário e grande entusiasta do Bitcoin, Michael Saylor ele anunciou que gastou 242,9 milhões de dólares em dinheiro para comprar mais de 5 bitcoins e com essa nova aquisição, a MicroStrategy possui atualmente 114 mil bitcoins em caixa um montante que custou 3,16 bilhões de dólares a companhia e graças ao bom desempenho do Bitcoin ao longo dos meses o estoque da MicroStrategy valorizou 42% e hoje equivale a 5,1 bilhões de dólares que em reais dá quase 30 bilhões na verdade mais de 26 bilhões de reais então olha só que interessante Bitcoin sobe e os caras compram Bitcoin cai e os caras compram a Visa, quando foi entrar no Bitcoin criou uma empresa secundária de remessas internacionais que tinha desculpa de comprar Bitcoin quando fosse fazer uma remessa entre países e tudo mais e no fim das contas, de repente, a Visa apareceu com Bitcoin olha só, o Paypal também entrou na parada a Mastercard também entrou na parada e vejam só, tem muitos investidores institucionais que operam em um mercado chamado OTC que é justamente um mercado que não está muito aí no radar das pessoas e esse mercado ele passa bem longe do bulk de ofertas das exchanges que nós utilizamos então muitas vezes você vê a Binance, a CoinTrade, a Mercado Bitcoin as corretoras no contexto geral com um determinado volume de transações diárias volume de movimentação e tudo mas pessoal, isso daí é só a ponta do iceberg é uma quantia ínfima de criptomoedas que está sendo movimentada diante de nossos olhos por trás, no mercado OTC e com essas grandes empresas muito dinheiro está sendo colocado em criptomoedas e o que eu penso é o seguinte o negócio é comprar, é alta, é alta e infinita vai ter as correções lá de 80, 90% mas é alta e infinita eu já até falei isso aqui para vocês mas a grande questão é que as criptomoedas elas são tecnologicamente muito superiores à moeda fiduciária o Estado hoje quando ele quer ele vai lá e fabrica mais dinheiro os bancos estão extremamente alavancados então o método de fabricação de dinheiro dos bancos é emprestar um dinheiro que eles não têm e ganhar juros em cima disso então indiretamente é uma fabricação de dinheiro em relação às maiores criptomoedas pelo menos existe aí uma garantia tecnológica que não haverá esse tipo de inflação inclusive muitas moedas, muitos tokens são deflacionários por natureza ou seja, periodicamente existem determinadas queimas de token ou queima a cada transferência e isso faz com que várias criptos se valorizem cada vez mais e mais e mais e os investidores institucionais e os grandes investidores, as verdadeiras baleias que são aquelas que a gente não consegue enxergar muito bem porque estão aí na profundeza dos oceanos ou talvez a gente poderia falar que são icebergs e a gente vê só uma pontinha lá justamente pessoal, é a mesma coisa um iceberg você vê apenas 5, 10% do que está para fora da água só que a maior parte está por baixo da água então a maior parte das transferências das movimentações em relação ao bitcoin está tudo escondido tudo longe de nossos olhos então por isso que eu acredito que a melhor opção é comprar ah Marcos, mas valorizou muito compra ah, mas acabou de cair compra lateralizou compra claro que isso não é uma dica de investimento eu tenho que falar isso para me proteger juridicamente caso alguém vai lá e segue o que eu estou falando a torta direito é o meu pensamento particular isso daí é o que eu faço e você que tome suas decisões mas eu ainda particularmente continuo batendo nessa tecla a melhor opção é comprar e vender só em último caso e aí o que você achou a respeito do conteúdo? coloca nos comentários se ainda não é inscrito também se inscreve ativa o sino das notificações e deixa aquele like aí para fortalecer até mais e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá.